Brigadinha, tu não sou! Ô, 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 agora o Brasil, pera, eu vou ligar pra Wilson! O Wilson? Ela nasceu com confiança, é confiança, não se compra, é confiança, é se conquista! Exatamente! Será, hein? Será, hein? Alô? Ô, Paul Wilson, tudo bom? Tudo bem. Wilson, a gente faz parte do Instituto, confia em mim e não se preocupe, que a gente tá fazendo levantamento em todo o país, sob o nível de confiança do brasileiro, um no outro. Como é que as pessoas vivem hoje nesse mundo de tanta violência e desconfiança e traições? Aí eu pergunto ao senhor, o senhor confia ainda facilmente nas outras pessoas? Não, numa, numa parte eu tô, eu não confio mais em ninguém. Por quê? Porque eu não confio, que as coisas não tá, pelo que eu tô vendo aqui pelo meio do mundo, não tá ninguém confiar mais em ninguém, não. Mas nem nos amigos o senhor confia ou isso? É, mais, mais ou menos eu confio, naqueles que eu conheço mais eu confio. Hum. Mas desde que o senhor conhece mais, seu Wilson, o senhor colocaria a mão no fogo? Não, botaria a minha mão no fogo por ninguém mais. Ninguém. É, mas não estranha assim, como eu chegasse pedindo dinheiro emprestado, se o senhor conhecia, o senhor confiaria? Ah, claro, claro que não. Mas mesmo se fosse dinheiro pouco, o senhor confiava? Não. E isso, outra coisa, o senhor confia mais em homem ou em mulher? Rapaz, eu confio mais em homem. Mas se esse homem que o senhor confia tivesse dando em cima da mulher do senhor, o seu flagrante, o senhor confiava mais na versão da mulher ou na versão do homem? Em nenhum. Nenhum? Nenhum. Por que, hein? Por que não? Seu Wilson, se chega uma mulher bem novinha assim, dos seus vinte anos, numa bicicleta short bem curtinho, top, escutando funk, cheia de tatuagem, parar assim perto do senhor e disser que lhe ama, cê acredita? Não, essa que eu não acredito. Mas o Wilson, por quê? Porque eu não acredito. Mas seu Wilson, essa mulher novinha, ela pode ter achado o senhor simpático, realmente, e assim, ter gostado do senhor, o senhor não confia nela, não? Não. Ô meu amigo, tá bom o tapa, vamos desligar que eu tenho o que fazer. Ponto, só o último então, Wilson. Eu tô aqui com o amigo meu, ex-presidiário, é o Tito Bengala. Aí ele poderia ir dormir na cama com o senhor, porque ele tem medo de dormir só. Varei, tiro da mãe. Cê confia ele dormir aí com o senhor de conchinha, sem fazer nada? Um ratão lá no c****, isso é vergonha. Confia em botar aqui de bengala, só de sinela, dentro da sua rede. Vai botar no c**** da sua mãe, fila da c****. Que de bengala, não? É fato de confiança, não? É fato do rosto, se eu puder em conchinha, fica com o senhor aí no rô marido aqui, não? Ele não tá rando, ele tá de sinela. É o quê, Tito? Será que o pé dele é pequeno? Homem, 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 homem. Alô? Opa, minha senhora, tudo bom? Quem é? Sou eu. Ei, confia em Tito Bengala, dormindo na cama com você e Wilson. Ele só que bom, né? Vai tomar no c****, filho de uma p****. Deixa a conta chegar que eu vou pra delegacia, viu? Eu não faço isso, não. Posso? Deixa a conta chegar que eu vou pra delegacia, seu filho da p****. Ei, pega na arma do delegado, pode confiar. Vai tomar no c**** fresco. Hã? Sai, deixa assim, pra gastar o telefone dele. Só gasta lá. Ei, confia em mim. Vem com isso aqui em casa. Tito Bengala tá aqui, vem. Você tá fatado chamando pra cá, rapaz? O que é que você quer chamando pra cá? Não, eu tô chamando pra cá, rapaz, não. Eu vou arrotear seu telefone, vou ver quem é você, viu? Ai, ai, desculpa aí, confia em mim. Eu tava só brincando. Brincando o quê, rapaz? Quem brincando que nada? Eu me pedi de domingo, eu não vou chamar mais ninguém pra cá, né? Nem o Wilson, nem ninguém daí, viu? Se você chamar de novo, eu vou, eu vou, eu vou... Vasculhar a cidade onde é que você tá telefonando, viu? É, tem ligado daí pra mim. É por isso que eu retornei. Quem foi que ligou pra você, rapaz? Que conversa é essa? Foi o Wilson. Ele disse que você teria dormido de conchinha e conchinha de Bengala. Acaba sem vergonha. Dá as costas pra ele, pode confiar. Safado. Ficadinha do Wilson. Tchau. Tchau.